E aí E aí E aí E aí e aí E aí e eu tô aqui não cai não tô aqui também não cai não não tá bom vou relógio não povo aqui a gente vai colocar a torre de choque do lado do buraco a gente vai estar tapando o buraco para pegar energia do planeta e já fazer o escudo É, agora começou a... Colar a BPzinha do escudo lá? Pode, pode, pode colar Acho que é uma boa, porque daí não pousa mais ninguém É, mas tá vindo nave atacar nós do espaço aqui, viu? Já tão atacando o relay, mano Os caras tão atacando o relay Não é pra atacar o relay, mano Tô atacando de propósito, é pela roleplay, né? Porra, velho Pelo roleplay, né, Mike? Não tô atacando nada Um erro aqui Olha os caras, velho Isso é coisa do Lucas, tá? Não fui eu, não Não fui eu, não Dessa vez, não Quando o Lucas vem dessas ideinhas aí, a gente já conhece já É, é que eu não tiro Da última vez eu tomei um tiro no saco Tiro de ponto e cinquenta nos ovos Da última vez eu tomei um tiro no saco Tiro de ponto e cinquenta nos ovos Acabou, pô, a gente já matou... Ah, tá, tô ouvindo Tá um ano luz Tão chegando Pô, ajuda a construir o escudo aí Eu não tenho Eu colei o escudo, mano Não precisa espalhar satélite não, viu? Você vai atrapalhar pra colar as BP Eu tô colocando o tapador de buraco Mano, tem inimigo na tela ainda Não tá dando pra colar em alguns buracos Tem alguém que tá... Tenta energizar os escudos, mano Quem tá tentando conectar de volta? Eu vou ter que sair e entrar de novo Tô com erro e eu não tô... Meu bicho tá fazendo nada Toma os dois Bicho É alguém com o escudo? Eu tô Acho que travou de vez agora, hein? Nossa, cara, tá dando muito erro Aí, agora parou Alguém saiu aí que voltou ao normal Ah, é o raio que tá vindo aqui, pô Tem que ir lá matar os caras no espaço Caraca, que raio é esse? É o raio da morte Nossa Não tô achando eles Tô tentando procurar Nossa, mano, que buraco Só seguir a luz Eu tô muito bugado, velho Ah, tô indo pro outro lado Não vou seguir a luz, não Deixa eu ver se eu encontro eles aqui agora Tem que marcar ali, ó Ah, é a Hive Peraí, pô Cadê as unidades? Cadê a luz? Ah, aqui, ó Achei Eita Cadê? Nossa, tá dando muito erro, mano É aqui Não tô achando eles, não, cara Tá bugado o teu jogo Tô achando agora ali Tem três naves ainda na tela aqui Que a gente não tá achando Uma tá comigo aqui Não, não Nave três unidades Aí, tá Uma tá comigo aqui no chão Mata Vem pra treta, vem pra treta Eu tô travado, eu tô travado Tá spamando erro, mano Vocês tão conseguindo? Ah, aqui parou É alguém que tá gerando erro Porque tá travando o jogo de todo mundo Eu vou reiniciar meu game aqui Por desencargo de consciência Eu vou dar um save e voltar Aqui, a navizinha Achei, ó Ah, só mantém aquele save Do antes da merda Não, tá mantido Agora é depois da merda Deixa só terminar aqui os erros Sai todo mundo aí Sai todo mundo É, eu acho que eu vou ter que sair também Também Tá muito zoando Sai Saiu? Todo mundo saiu Peraí que eu morri Peraí que eu morri Eu já saí Fechei Vou abrir o jogo Vou esperar Peraí Como é de nascer Vou fechar Deu ruim, deu ruim Sai do jogo Deixa eu tentar sair do planeta A gente não deixou barato não Achei que Achei que Usado o joguinho É É uma nave Que tá bugada É essa nave aqui, ó É essa navizinha aqui Eu vou sair do planeta Vou dar um save aqui Depois da merda Vou Reiniciar o jogo E você acha mesmo Que uma torrezinha De laser Ia dar conta De segurar Aquele inferno Que tava o planeta Era muito mais fácil Esperar destruir tudo Pra colocar, pô Os As geotérmicas no chão Era muito mais fácil Eles não remontam rápido não, mano Eles demoram pra remontar Demoram pra caramba Eles tem que reconstruir tudo de novo Ah, não Não valia a pena botar a geotérmica Enquanto não acabar com tudo, não É bom de botar a geotérmica Que pelo menos Quica o relay, né É É, só tem essa Mas aí os outros Robôzinhos lá Vai um lá Já destrói a geotérmica Você já colou A defesa planetária, Gabriel? Bota uma geotérmica E uma torre laser Não, mas agora não tem mais nada No Ele colou Eu tô tentando logar A torre laser Ela não segura um ataque, não, pô Não, eu Segura o botzinho O espécie Mas do jeito que tava Na hora que a gente chegou? Não, não, não Só não finalmente Vê se vai agora Não, não foi É uma nave mesmo Essa nave aqui, ó Essa nave aqui Tá bugando tudo Não conseguiu destruir ela ainda Não, ela não destrói Não destrói O jogo fica parado Quando ela tá na tela É ela Vamos ter que fazer tudo de novo? Peraí Deixa eu ver se eu consigo matar Eu acho que era legal voltar o save, então Tá vendo? Ela não vai, ó Quando ela chega perto, ó Olha lá É ela, ó Deixa eu tentar sair do sistema Aqui as nave aqui A gente tá apertando onde tava As nave que tava atacando Ai, treta, treta Eu sou forte, ó Tô enfrentando a raiva Matando no peito Fui Vou sair do sistema Eu vou voltar Demora pra sair do sistema? Aí, saiu Vamos ver se agora resolve Vocês estão aí? Positivo Estamos esperando você resolver aí Pra entrar Vamos ver Se der ruim A gente vai ter que reiniciar Voltar o save É uma arrombada ainda Foi lá e atacou Os relays, né Tem 315 coisa quebrada É essa nave aqui? Não É, estão atacando do espaço agora Entra aí agora Que eu acho que Não, não dá Tá, tá bugado Toda hora que aparece uma navezinha O jogo trava Aí quando sai de perto da nave Volta ao normal Aí, aquela nave ali, ó Deixa eu ver se afastar dela É aquela nave ali, ó É, essa daí A trava já era tudo E não dá pra acertar ela Tá, vou ter que dar load Antes da merda Ainda bem que tinha o save, né? Pode entrar aí, todo mundo Vocês acham que agora vale a pena Ficar todo mundo junto? Acho que vale Acho que vale Aí eu vou ficar Eu vou ficar atrás de vocês Com todo respeito E vou colocar Eu vou colocar na Torrezinha Uma defesa mínima Assim, com a estrutura de reparo Pelo menos pra ir mantendo os pontos Põe o míssil 2 já Faz uma coisa pequena Com o míssil 2 Só pra segurar o ponto ali Pra não quebrar, entendeu? Que o míssil é uma torrinha laser Um baguinho de conserto Bota o carvão aí Quem tá entrando aí Não vai segurar, mano Não vai segurar Tem mais de 20 baguinho aqui Nesse planeta Cês tão maluco Dez lança míssil 500 foguete Nível 2 E só põe um Satélitzinho aí Em cada buraco E deu Põe como é que tá a montagem Da esfera de dive Já tá montando Tá dando pra logar aí Ou Alguém tá entrando aí Tá demorando pra entrar Eu não tô conseguindo não Será que eu não abri no multiplayer? Eu não tô conseguindo não Será que eu não abri no multiplayer? Eu acho que não Deve estar aberto não Acho que eu não abri no multiplayer Tô nem salvo, pelo amor de Deus Tô perdendo assim Não abri no multiplayer Pode entrar Faço brutinho Quase nada de raiva No plano Eu tava com a impressão Quando a gente começou a atirar Que tinha gente que não tava atirando Tá todo mundo com o tiro aí? É, eu tô com o tiro Tá em alto Eles ligam Tem que desligar o alto na verdade Senão ele se ataca nas naves, né? O que você quer falar? Eu deixo ligado O meu tá no alto Aí eu só miro e aperto Aí ele vai onde eu quero Mas se tiver no recarregamento Aí tu não atira É, o que você quer falar? Não, mas aí é óbvio, né? Ó Vou esperar um segundo aí, né? Comer o rabo Foi mal aí Porque você consegue fugir E ele vai atirando, né? Falta alguém? Não O Lucas, o Lucas tá aí Todo mundo com munição? Todo mundo com munição Todo mundo Então já mira lá Vai Sigo o Marcelo Não precisa nem chegar muito perto não Aqui já foi, né? Se a gente ficar parado Já já ele fica sem energia Por que vocês estão voltando recuando? Eu tô avançando aqui Para o da esquerda, ó Mas não era pra ficar Todo mundo junto? Eu não sei nem onde você tá Eu tô com o Brutinho O Diego Tem muita energia acumulada, né? Preciso de energia Energia Se quiser Tem um monte dessas torres aí na mão Agora tá mais suave, né? Todo mundo junto Nossa, é muito apelão esse tiro, mano Tá louco É forte, né? Você mira no meio E já era a torre ali Um só No Quando vem, eles vêm tudo juntinho, mano É um estrago mesmo Tava apagado a luz do planeta Ai, vou morrer Droga Quebrou aqui Monster kill É, eu peguei também, né? A gente ganha deles pelo cansaço Tá aí Eles não conseguem mais gerar nave Já era Vocês tão indo pra onde? Ó, tá vendo? Tem torres que ainda tão mandando ataques fortes ainda Mas é só até acabar a energia Deles Nossa, é um tiro certeiro, né? Alguém passando Não era pra ficar junto, Mike? É que eu tô dando razante Mas eu vou dar um tiro e valto pra ver Então, mas o razante faz parte de ficar todo mundo junto? Acho que o razante não sei Olha aí quem é que tá atirando nas... Na... 40% Aí era o tirinho assim, sabe? Como que é nada Ah, droga, não vi Eles não tão com as navinhas, né, velho? Não, as navinhas, ela tá uma merda nesse modo aqui, mano Elas já são ruins Tá dando uma ajuda bem... Elas já são ruins já Até esqueci do dela É, tem ataque vindo pro 90 Ajuda pra construir essas bagaças aí Eu tenho 150 dessas Desce o quê? Vou roubar tudo, hein? Pode pegar Eu tenho 150 aqui comigo Ô, viado Pousou Deixa no chão pra gente ir puxando Não era isso que você queria? Não desse jeito Eu tava fazendo de uma forma mais organizada Organizada, mano? É que eu não tenho Eu só tinha algumas É, e também não vai dar energia, Marcelo Eu vou torrar energia agora Eu vou acabar com sua festa Não, mas daí vai desligar tudo Aí ele vai começar a quebrar ela É só interligar, né? Não tá interligado É que eu tô interligando aos poucos Ó, aqui atrás quebraram Tá vendo? Não adianta, mano Eles vão pra cima É perda de tempo fazer isso, Gabriel Essas aqui não fui eu que fiz É perda de tempo Aqui eu tô fazendo Eu tô colocando uma estrutura de reparo E tô colocando defesa Não tem como Porque eles vêm por todos os lados da tela, pô Não tem como ficar de olho Não sei quem que ficou botando o pastizinho aí Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu tô aqui perto das torres que levantaram aqui Ah, boa Tô aproveitando aqui Diga meus bons Dessa vez eu morri bem menos do que o Doutor Nossa, quando vem aqui o grupinho Cês dão um tiro É, os que ficam voando, né? Eles são de defesa Bonito de ver Despedação Próximo, credo Até dó Não chamou a raiva Porque não atacaram o relay Ah, morri Já era aqui do nada, né? Morre Ai, vou morrer Vou recuperar energia aqui Ó, fizeram cocô aqui no chão aqui Ficou o rastro aqui de item Aí, ó Eles destroem tudo, ó Perdendo tempo, Gabriel Vem ajudar a gente a destruir logo Tá perdendo tempo fazendo isso aí, mano Avisei Mas eu tô destruindo aqui e construindo Tô avançando Eu destruí todos os cores Aí, ó Pra trás aqui tá tudo destruído, ó Tá todos os núcleos destruídos já, Marcelo Pelo menos aqui pra mim tá mostrando todos os núcleos destruídos É, pra mim pelo menos tá mostrando todos os coros destruídos Dessa vez não deu erro, né? Dessa vez não deu erro e não chamou a raiva Valeluia Mike? Não chamou a raiva Tem alguma coisa que vai acrescentar aí? O Lucas não atacou a gente, tá perto do Lucas, né? Ó, se quiser eu dou um tiro aqui só pra chamar assim Pelo roller play Ô, Gabriel, consegue colar a BP aí? Eu ajudo colocar as torres BP do quê? Acho que aqui não precisa da defesa Não? Beleza Gente, tapa os buracos Tapa os buracos É, eu tô colocando os buracos que eu vejo que tá aberto Tô metendo pra dentro Ah, ele? Ah, burra Ah, ele não É, vocês têm que fazer uma pedidinha da logística da torre de sinal Dá falta buraco pra você tampar Tem três Hoje eu tô, tem que tapar Tem dois agora Falta a defesa planetária aí Tem um só Outro lado lá Perto do Lucas Tem um só Estratégico 2 lá Tem duas unidades viva Vai dar ruim lá Tá quebrando Tá quebrando lá Tem que ir lá Bom, aqui já era, né? Já era Mineração agora É esse buraco aqui Que tá falando que ainda tá disponível Tem uma... Tem uma... Uma raiva imortal aí, eu acho Não Não tem mais Um raiva imortal aí Ih, tá começando a atacar a gente agora aqui A raiva Eu tenho que ir lá em Estratégico 2 Lá que tem na vizinha fazendo festa lá Temos que limpar o que é ele, sistema solar lá, próxima live É verdade, já é 9 e 12, nem tinha Mas não quer todo mundo voltar aqui pra gente ver como é que é um ataque contra a raiva? Bora Rapidão, rapidão Atacado Do alto Tirando aí os lasers Tem 9 e 8 Quem é que tá atacando? Matei 3, eu Tá, tá, falta 8 Falta 8 Falta 8 7 Já era 6 5 4 3 Foi Foi? Foi Voltando então lá pro... Guarulhos 1? Pra onde a gente vai? Estratégico 1? Estratégico 2 Estratégico 2 Nossa, fiquei sem energia 1 Uma unidade astronômica de distância O que é que tá atacando aqui? Só encontra aqui o mardito que escapou É aqui, não dá pra tapar o buraco É porque tem navezinha voando Consegui o rastro de destruição Tem uma navezinha pirulitante Achei Nossa, você caiu em cima dela Ah não, você tava longe Onde que ficou? Agora acabou, né? Não, ainda tem nave aqui Tem nave de Estratégico 2 Só procurar Tô, tô procurando aqui Tô aqui já matando elas Achou? Achei Então deixa eu ver se agora foi Não, não foi, ainda tem É, tô matando elas Não terminou, não finalizou Ainda tem O som do jogo até parou Vocês viram que a gente tá montando a esfera já, né? Tá montando? Colocou um ABP ou tu fez o aleatório? Não, não dá pra pôr o ABP Porque não tá completa a pesquisa Agora aumentou bastante a quantidade de vela Já tá montando já a esfera Tem bicho ainda no planeta Ainda tem bicho vivo Só procurar Achei Pronto, acho que Deve esse tapa aí agora Alô? Alô? Achei lá, tô indo lá Não Não tapa ainda Ainda tem bicho vagando por aqui Cheguei Che... Cheguei aqui em estratégia Tem que achar um bicho que tá pirulitando ainda aqui no planeta Por isso que não tá dando pra tapar o buraco Achei aqui, achei Ae, ae É isso mesmo Que é isso, né? Acho que agora dá pra tapar Agora deve ir Ae, boa Construiu você Tira e põe de novo Não, já tá produzindo já O buraco sumiu O buraco sumiu A impressão minha Não, tá funcionando Ficou o relê ali em cima, né? Ficou? Tá bugado pra você também, Marcel? Tá Pra mim, pra mim tá também Agora foi Vamos atacar a Raive Ficar mais perto aqui do Estratégico 2 Qual que é? É a... É a Beta É a Beta Vamos atacar a Beta Eu não errei infinito aqui Eu não errei de novo Caralho, os caras são teimosos, mano Eu tirei essas pesquisas e coloquei pra fazer a pesquisa da branca E os caras foram lá e tiraram todas as pesquisas que eu coloquei E colocou as pesquisas que não tá fazendo Não fui eu É... Já não tá mais produzindo? Não, a pesquisa já tá indo pra branca já Será que não seria interessante o power se leve ao final do explosivo? Vai aumentar mais ainda o tiro Não tem, não tem, não tem matéria Não tem, não tem item Vamo lá, vamo, vamo, vamo tentar parar as beiradas ali da... Da Bravo ali, vai Da Beta Sem a corveta? Sem a... Na visão? Só no... Só na bala Vai perder na quantidade Vamos ver Pegar uns miss também Ué, caí de volta Eu vou precisar reiniciar aqui, que tá dando erro É, o meu tava dando erro Pra mim também Eu reiniciei É o míssel verde ou o míssel amarelo, Mike? Amarelo Mas aí você tem que ficar trocando munição, né? Não, mas naquela hora é... Antimatéria, não tem porque usar míssel Míssel é fraco pra agora, pra isso Você vai ver um enxame quando vir É, o problema é que o do... Do antimatéria é que ele perde na quantidade, né, mano? O problema é o enxame de NASA Se a gente destruir o enxame... Se a gente destruir o enxame inteiro, já era Ah, vai assim, ó Duas pessoas de míssel, o resto fica com o antimatéria destruído no enxame Dá um save de novo, hein? Vocês vão o que? Na... Na Beta? Na Beta Já tô indo pra lá, já Só vou recarregar aqui O problema é se encontrar no espaço, né? Salvar como antes da merda de novo Antes da merda de novo Bonito, tá? Esse nosso enxame de Dyson tá bonito Ó Mesmo? Ah, exagerado pra caralho, né? É, tá, os 20... Os 20 layer tão... Tem raiva aqui, né? É Eu acho que já até... Já até montou já, eu acho, viu? O que eu botei pra montar, acho que já até montou Como é que vai ser? Vamos lá? Já tô aqui Vão com a velocidade baixa, tá? Tipo, 15 por hora É, tem que primeiro chegar no lugar onde dá pra acertar eles, né? O certo é pegar eles pela... Pela lateral, não de frente Alguém já foi pra cima deles Que eles estão atacando? Tô aqui Não É Tô baladinho Eu tô perto aqui Mas eu não tô atacando ainda As raiva se moveu Tô vendo ninguém Cadê? Se ela se mover assim é bom pra nós, ó Porra, não tem nem chance Que isso Morreu? Não tem nem chance Não dá nem pra disparar É, eu... No meu save eu consegui matar com as navezinhas, né? É, com as navezinhas dá, velho Com a... Com as corvetinhas Com a corveta e com... Com o destroyer, né? Com o destroyer Pensa que vocês são as corvetas agora Eu tô atacando de longe aqui, ó Tô matando Cada... Cada enxadada aqui é uma minhoca, ó Uma, porque ela tá distraída com outras, né? Até que eu tô... Acho que longe Ó, pegou um caboclo ali, ó Alguém vai pro saco ali Pô de piranha É, o problema é que parece que não espalha o tiro no espaço Ele não tá dando um dano em área eficiente Agora eu não sei, hein, Marcelo Ah, sou eu Porque, ó, fazer o destroyer realmente é essencial, ó É, isso que dá pra entender Dá a impressão que é bem isso mesmo É pra destruir estrutura Cara, duas pessoas com antimatéria O resto todo mundo com míssel Dá pra fazer de boas Duas pessoas só em destruir os bagulhos O resto é matando os bichos com os míssel Vai muito tranquilo Eu achava que essa munição Ia soltar um buraco dele em cima dos bichos Estão atacando... Ah, vão vir atacar a gente, é verdade Que a gente atacou eles Estão atacando o planeta Meu Deus do céu, tem muita coisa na tela Aí, ó Os três estão atacando agora Tem muito bicho Tem muito bicho Vou dar um... Warp e passar ali dentro Será que eu morro? Desistruir aquele portal que tá embaixo deles Vou dar o Warp e vou passar por dentro dela Vou tentar acertar o núcleo dela Vamos ver o que acontece Morri dentro da... Erro infinito Eu morri dentro da... Da raiva Eu tô acertando o núcleo dela Eu tô tirando vida, tô tirando vida Tô matando O núcleo Vai solar? Solou? Tá lá, tô acertando Cara, dá pra... Dá pra vencer, hein? Mas ali é o núcleo ou é só um nude? É o núcleo É o núcleo Não é o núcleo? O núcleo é que é em portalzinha Aquele que tá atacando É o portal roxo Acho que é só um nude isso aí Ah, ali o núcleo É ali, ó É, o núcleo é que é em portal roxo É, o tiro arregaça o núcleo Ah, o tiro arregaça qualquer coisa É porque meu tiro tá no automático Diminui a velocidade Ficar parado aqui, ó De frente pro núcleo Aí é roubado demais É o Gabriel que tá entrando? Tô entrando de novo Que tá dando erro infinito Galera, que tá assistindo a live Isso aqui não dá pra fazer no jogo, tá? Isso aqui é por causa dos mods Isso aí é pra gastar infinitamente Não sei porquê, mas não tá acertando lá Não tá acertando o núcleo mais Por algum motivo eu tô acertando No lugar onde eu não quero O tiro pega primeiro no que tá na frente Será que é isso? É, quando a gente ataca no solo Agora acertei Agora acertou Destruir alguém na frente O tiro vai lá e pega nesse alguém Aí zoa Será que o que será que acontece Destruir o núcleo antes de Será que some tudo? É porque eu acho que eu tô muito perto da lateral Eu vi que no meu jogo de solo Quando eu destruí a... Ai, ficou o núcleo Ele meio que fica... Não, é, a Seed fica... É infinita A Seed não morre É Fica meio ali O... Core Destroy É, a Seed é imortal Essa volta que fica um tempinho imortal Acho que eu já tirei mais da metade da vida Ih, fui teleportado Teleportado Filha da mãe, mano Já tava na metade da vida Deixa eu ver se eu der um warp E me enfiar ali dentro dela de novo Deve ser um mecanismo de defesa do jogo Tá aí, ó Ah, é verdade Faz sentido Ele zerou, hein Zerou, cem por cento Que que zerou? Zerou o ferro Tá Ah, mas a gente tá pegando lá agora Do planeta que a gente invadiu lá Fazer a estrutura lá agora Nossa, tô tão longe que eu não consigo nem... Nem mirar mais Caramba, tá menos na metade da vida aqui, mano Ninguém quer vir me ajudar aqui, não? Pra gente ver o que acontece Só lá aí, pô Tá dando, não tá dando, pô Olha lá, não tá nem pegando mais mira Aí, pegou Do ladinho aqui, olha aqui, passando Aí, acho que aqui dá bom agora Aí, nice Que troço roubado Agora faz isso no jogo solo Eu quero ver Nossa senhora Um bravo comigo, eu acho É isso mesmo Joga pra fora da raiva Depois que morre várias vezes Aí ele tem Joga pra fora da raiva E dá um erro Ih, passei direto Ah, não Passei não Fiquei no lugar onde eu queria Tem que usar o warp Pra chegar rápido de novo É ruim que ele fica dando o tiro normal dele No vazio Em vez de atirar onde eu tô mirando Cadê? Quebrou? Quebrou? Ah, tá aqui Tô chegando aí Nossa, tá lagado Não dá nem pra se mexer Nossa, quanta nave, mano Acho que eu vou ser expulso Da raiva agora Quero ver o que acontece Quando quebrar essa bagaça Lucas Tentando reivindicar Morri Tô conseguindo voltar Você tá morrendo Eu acho que eu morro Ou dá erro Ah, tá Aí eu tô dentro da raiva Consegui isso aí Droga Você entra bem na frente Tem muita nave, mano Não dá nem pra ver nada Tá na pingolinha Não tô mais acertando Você tá vindo pra cá, Brutinho? Eu tô aqui no meio da raiva Agora não consigo reviver Ah, bugou de vez aqui, ó Eu tô quase conseguindo Acho que vocês tão bugando por causa de mim Ah, é mais um tiro Destruir Ela vai matar mesmo Destruir E aí, o que acontece? Acontece nada Ela continua aqui Não acontece nada Continua aí, né As naves tão lá, tá ligado? Fica preso aí agora É, o tiro é forte mesmo Ele arregaça as estruturas Não sei pra quem tem o núcleo, então, né Será que ela não vai parar de receber Uma pergunta Mas não, não, não Eu achei que aconteceria alguma coisa Se conseguir destruir Mas não é feito pra ser destruído, né Dessa forma Bom, galera, tá bom Já é nove e meia Eu dei um save antes de dar merda É, eu vou vazar também, mano E aí, quando for download amanhã É naquele save Amanhã não, né No sábado Então, agora pra gente finalizar o jogo Só falta produzir a branca É, agora zerou o ferro de novo Então já tem que só fazer uma extração lá O ferro já tá pra puxar lá, né Já tá no esquema O ferro já tá puxado no esquema Aí agora na live de sábado Aí a gente pega firme nas extrações Traz pra cá e começa a fazer matriz branca pra finalizar Eu acho que vai ser a última live de Dyson No sábado Deu bom Boa, jogamos pra caramba nesse save, hein, mano Aí na live de terça começa a Satisfactory Começa o quê? Aí começa a Satisfactory e multiplayer Ah, gostei da ideia, gostei da ideia Servidor dedicado a Satisfactory Pagatório no multiplayer, é isso? Eu não sei se eu vou jogar Satisfactory Ah, tá todo mundo fazendo videozinha aí Porque lançou 1.0, tá no like Bom, é isso Valeu, galera Obrigado aí a todos Boa noite 78 pessoas assistindo E o chat ninguém fala nada Eu fico impressionado com vocês, mano Como é que eu ponho? É sempre os mesmos cabezas que falam O Thiago não cala a boca, mano Não fecha a matraca Só tem mensagem do Thiago, mano Bom, é isso Obrigadão, galera Valeu, boa noite Até a próxima live Valeu Valeu, falou Valeu, falou Valeu, falou